Ó, Tati, eu sempre faço as mesmas perguntas, a gente te mandou antes, porque as mesmas perguntas sempre, porque eu gosto de, apesar do papo ser totalmente caótico, o final, pelo menos, você consegue comparar as pessoas pelas mesmas perguntas. E como são as pessoas quando elas pensam mais sobre as perguntas. E a primeira pergunta é, partindo do pressuposto que está aqui, eu sei que você já foi embaixadora da ONU, mas aqui é a parte alta da sua carreira? Foi bem alta ser embaixadora da ONU. É, no caso, acabou nem sendo, né? Qual foi um ponto baixo da sua vida ou carreira? Foi aquilo que você falou da separação? Ou teve um momento mais pesado? Gente, a separação foi top. É, nossa, uhul! Mas meio que foi, porque eu já estava decidida e tudo mais. Mas você sabe que quando a gente escuta, bota fé que isso acontece com outras pessoas, a gente fica tentando pensar no que a gente responderia. Então estou com essas respostas prontas faz tempo já, desde o primeiro episódio. Eu acho que as primeiras pessoas que vieram tiveram um problema maior, mas a partir do momento que você começa a assistir o programa, você já começa a falar. E já me perguntaram, e eu guardo minhas respostas, porque um dia eu vou falar. É o mesmo dia que você vai falar a sua idade? É, eu vou falar tudo. É o dia D, a hora H. É o dia D, a hora H. Mas o ponto mais baixo até esse momento, eu estava grávida na Clara de uns sete meses. Então foi em 2017? 2017. Lançando o segundo livro e com a reserva zerada, caixa de empresas zerado. Tive que mandar a equipe inteira embora e começar a fazer o canal como se eu estivesse começando em 2010. Eu e Deus, eu e o Áureo, que me ajudou bastante. Mas você fez alguma merda? Não. Por que aconteceu isso? Family Friendly, né? Ah, por causa dessa mudança. Family Friendly deu uma bela ferrada. E eu acho que, sei lá, a gente estava numa... Eu acho que um pouco de... Não saber controlar também contatos com marcas e empresas e tal. A gente não estava numa fase boa e não tinha expertise necessária. E o negócio foi desandando, assim. E eu pensava só assim, cara, a criança nasce daqui dois meses e eu não sei o que vai ser da minha vida. Uma nova vida que depende de mim. Totalmente. E eu não faço ideia do que vai acontecer. Não faço. Aí eu entrei nessa de, não, vou fazer um monólogo para o teatro, vou investir, vou cipar, se for preciso pegar um empréstimo. Acabei pegando. É mesmo? Para fazer a empresa voltar a girar. E aí foi. E aí deu certo. Foi muito grande o empréstimo ou não? Muito grande é muito relativo. Tipo, sem pau? Não. Que sem pau. Isso é grande? Não. Foi uns 10 conto, 12. Ah, tá. Acho que foi 12 mil reais. Mais para girar mesmo, para não ficar... Para girar. E é isso que é outro ponto que é importante a gente falar. Todo mundo, mais uma vez, acha que vai ser o Whindersson. E acha que gira muito dinheiro para todo mundo. É, a galera acha que... Não é necessariamente assim, gente. O Whindersson, ele é um cara muito iluminado, com características muito específicas. Eu lembro do YouTube FanFest. A Kéfera estava bombando muito. Era o melhor momento dela. A gente estava na festa. O Whindersson chegou para mim, a gente estava conversando e ele falou assim, eu vou ser o maior canal do que o YouTube já viu. Ele falou isso? Eu vou ter o dobro do que a Kéfera tem. Eu acho que na época ela tinha, sei lá, 4 milhões. E ele tinha quanto, será? Você lembra mais ou menos? Não tinha um milhão. Ah, ele não era muito grande. Ele tinha um milhão e pouco. Ele não tinha começado teatro ainda, ou se tinha começado, fazia pouco. E ele falou, e eu olhei para ele e falei... Ah, vai. Pensei. Eu falei, bota fé. Caralho. E o cara fez o que ele tinha que fazer. Estou contando essa história porque nem todo mundo é o Whindersson. E nem todo mundo que trabalha com internet está movimentando milhões. Na verdade, muito pelo contrário. Tem uma faixa grande de gente que está fazendo para sobreviver. Não, e gente que não está conseguindo ganhar dinheiro. É a grande maioria. Também. Então, foi isso. Foi muito foda. Muito pesado emocionalmente e tudo mais. Porque a gente já entra numa carga emocional depois que tem filho, que já dá uma baixada. E sem saber para onde você vai... E eu acho que para você foi até pior do que para mim, quando nasceu meu filho, porque você ainda tinha que amamentar, tinha que dar toda a atenção para a criança. Tipo, eu como pai, apesar de estar presente, eu podia estar com a cabeça em outro lugar e não demonstrar para a minha mulher ir para o meu quarto. Não, a criança com a mãe, a relação é muito foda, né? É uma coisa tão louca. Esses primeiros meses que não separa. Então, Vilela, eu tenho uma... Eu tenho uma experiência diferente que escorre. É? Eu achei que o áureo foi 50-50, cara. Não, mas foi. Eu trocava a fralda. Mas eu estou falando assim. Não, eu entendo isso de você. Se me batesse para mim o que bateu em você, porque para mim foi depois. Não foi no nascimento. Foi o ano passado que bateu isso que bateu para você. De não ter dinheiro, ter que tirar de coisa que eu... Sabe? Aquele negócio de não ter dinheiro. Acabou. Um, dois, três. Caiu o meu show, tudo. E aí, eu virei a babá do meu filho, porque minha mulher voltou a trabalhar logo. Então, ela ficava o dia inteiro fora e eu cuidando dele. E aí, eu entendi que, cara, eu vou aproveitar esse momento e foda-se. Eu sou a babá, eu quero aproveitar. Mas, se eu fosse... Se eu estivesse amamentando o meu filho, entendeu? Entendi. Se ele dependesse de mim para tudo, eu talvez não tivesse estrutura emocional. Porque, às vezes, eu ia para o quarto chorar enquanto ele estava dormindo. Eu esperava ele. Você entendeu? Como mãe, eu não sei se eu teria esse tempo que eu tive. Mas acho que isso é de personalidade também. Porque isso aí me motivou a querer fazer o negócio funcionar logo. Para eu sair daquela situação que eu estava logo. Eu acho que tem gente que vai tender para ficar mais entristecida. Até desenvolver algum tipo de transtorno. Mas, no meu caso... Você não... A Clara tinha sete dias e eu estava gravando vídeo. É mesmo? Tipo... Puta, para mim... Vamos nessa, galera. O único dinheiro que está entrando é Edson. Então, mesmo sendo pouco, a gente precisa produzir e continuar rolando. É, eu demoro um pouco mais. Eu demoro umas duas semanas para sentir o golpe e ter força para levantar. E eu tinha muito medo. Acho que isso pode ter contribuído também para eu continuar trabalhando direto. De virar mãe, mãe. De perder a minha identidade total. E virar... Porque a gente vê mulheres que se tornam só mães. Ah, entendi. Que, tipo, aquele ali é o foco. E aquilo ali é tudo que ela vai ser a partir de agora. Mas nessa época... Ser mãe daquele filho. Mas nessa época, seu marido estava trabalhando. Ele estava de férias. Quando ela nasceu. Mas ele trazia algum dinheiro ainda? Trazia. Ah, tá. Sim. Ele assumia a bronca. Ainda bem que não era, tipo, zero total. Não. Mas parte do empréstimo que eu peguei foi exatamente para eu não ficar com a sensação de que ele estava assumindo tudo. Ah, entendi. Foi de, tipo, cara, eu não consigo viver com essas duas coisas. De ser dependente financeiramente e ainda estar nesse processo. Porque eu engordei 27 quilos. E aí tem mais isso também. Porque a gente, querendo ou não, trabalha com imagem. Eu, a Mari. A Mari mais do que eu, até. Então, ainda tinha mais esse peso aí. Entendi. Literalmente. E aí... Entendi. Sacou? Então, foi isso. Mas foi uma baixa que passou. Logo depois eu aprendi. E quanto tempo você se recuperou de grana? Demorou muito ou foi até rápido? De grana para ter reserva? Não. Foi, acho que, meados de 2018. Para ter a reserva, para se der um pau de novo, eu ainda consigo manter as coisas durante um tempo e tudo mais. Caramba. Mas eu nunca estive numa fase tão boa de trabalho como eu estive no último ano, nessa época. Até agora? É. É por isso que eu falei que aqui é o... Você está consagrando o seu ponto alto. Eu estou consagrando para você, que é o ponto alto, rapaz. Puta, que legal. Que legal. E eu fico até triste de não ter a sensibilidade, nessa época, de saber que você estava mal. Porque a gente vê a vida pelas redes sociais, né? Mas também é uma coisa que não... Não, mas eu poderia ter... Pô, vamos falar... Ah, você ia me prestar uma grana, Vileu? Cara, na época, se eu tivesse, é óbvio. É óbvio. Você tem dúvida disso? Eu jamais pegaria isso. Não sei, mas você tem dúvida? Pô, mas é ajudar de outras formas, né? Ah, mas acho que também é um processo muito pessoal, né? É. Eu tinha um rolê também que mudou muito, que era de não misturar de maneira alguma quem eu era enquanto pessoa com o conteúdo. Hoje em dia já é bem mais misturado. Tipo, você está mal, você não falar sobre isso. Não, não necessariamente. Mas, tipo, o Áureo, a galera foi descobrir que ele era o Áureo há pouco tempo. Eu estou com ele há seis anos e foi depois dessa treta toda que a galera soube que ele era o cara com o qual eu estava casada. Hoje em dia a gente tem podcast junto e tudo mais. Eu demorei muito tempo a expor a gravidez. Eu estava com cinco meses quando eu fui falar que eu estava grávida. Porque eu não... Um pouco eu achava que essa mistura não fazia sentido. Porque, tipo, as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu faço, não por quem eu sou. Sim. Mas agora eu já entendo de um jeito diferente. Eu acho que entender de um jeito diferente também contribuiu para que o trabalho acontecesse. Porque acaba que, sendo influenciador ou criador de conteúdo, você passa muito pelo lifestyle, por quem você é, pelas coisas que você está vivenciando e tal. E acho que isso gera nas outras pessoas algum tipo de motivação mesmo. Eu tenho uma coisa para mim que eu não sei se serve para você. Enquanto eu estou controlando o que eu mostro da minha vida, beleza. Quando o público começa a controlar a minha vida, aí eu paro. Mas me dá um exemplo. Mostra mais o seu filho. O que aconteceu com a sua cachorrinha? Ela estava doente? Por que você não mostrou? Aí eu falo, eita, eu estou mostrando demais. Quando é só eu mostro de vez em quando e ok. Quando eu deixo de mostrar alguma coisa e a galera fica me cobrando, me assusta. E aí, cadê o Nô? Eu falei para a Mari. Não, mas eu mostro o Nô e tal. Mas eu estou falando, quando a cobrança é, você não mostra todos os momentos importantes. Porque, cara, muita coisa aconteceu que eu simplesmente esqueci. Aniversário dele, por acaso eu postei. Mas imagina que é o aniversário dele e numa rede social a pessoa sabe. E no Instagram, por exemplo, eu não falo. E a pessoa, nossa, não vai postar nada do aniversário, do negócio do Nô? Está tudo bem? Eu falo, ah, foda-se. Você vê o tanto que eu estou mudado. Eu já pensei assim. Mas hoje em dia eu penso, porra, às vezes, se não me dói, é um negócio que eu deixei passar. Sério? De conteúdo e de que eu poderia ter fomentado o meu trampo. Entendi. Ah, eu não faço isso. Pois é, eu estive aí e eu sei como é que é. O Matheus Ceará, você assistiu o Matheus? Assisti. Ele está cada vez menos... Ele falou, tem uma pessoa que cuida do meu Instagram. O WhatsApp ele quer desinstalar esse ano ainda. É a meta dele. Quem quer falar com ele é só ligando. Ele não quer ficar, porra. Sabe? Eu acho corajoso. Eu acho demais. Eu acho que eu não consigo. Né? É, eu também não. Eu acho necessário em alguns momentos. Eu dou uma bela desligada, porque senão todo mundo surta, né? Mesmo quem não trabalha com produção de conteúdo, mas ainda assim, não sei se é isso. E assistam o Dinama das Redes, né? Porque é um resumo de tudo que a gente está falando. É, totalmente. É, mas eu entendo o seu ponto de vista, concordo até certo momento e acho que se a pessoa não está confortável, ela não tem que fazer mesmo. Não tem que ser... Ninguém é obrigado a nada, né? Exatamente. Ah, me mostra aí a sua vida, caramba. Do mesmo jeito que a pessoa te falar, ô, cadê? Eu também não acho que... Eu acho que as pessoas vão levar de uma maneira diferente. Algumas pessoas podem não entender como cobrança, mas só como... Ah, moça, eu vou te frustrar. Tipo, você... Não tem, amiga. Desculpa. Não tem. Tá bom? Beleza. Você queria? É, mas quando você começa a não mostrar tudo mesmo, a galera entende que tem coisa que você mostra... Tem uma época que eu estava fazendo vlog de viagem e tal, mas a galera tem que entender que a sua vida é editada. A gente não coloca tudo, né? Se eu acabei de discutir com a minha mulher, eu não vou falar, gente, eu acabei de discutir com a minha mulher, a gente falou tal, tal coisa. Tem gente que... Ou podcast, mas é engraçado, o podcast talvez seja a minha experiência mais invasiva nesse jeito, porque é na minha casa, e eu comento coisas que estão acontecendo na minha vida. Então, esse é o máximo de invasão que tem em relação à minha vida. Tipo, você está aqui, a minha mulher pediu pizza, também ela comeu, ela gostou, tal, 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 é isso. E a galera que está acompanhando fala, ah, legal, ela está comendo pizza, entendeu? E você compartilha experiências também. E a galera, às vezes, não entende isso, acha que eu estou usando o espaço do convidado para falar da minha vida, sendo que é uma coisa só para o papo ficar igual, entendeu? Ah, eu acho que as pessoas querem muitas coisas que elas não podem ter. E, às vezes, se você não estivesse expondo a sua vida e falando sobre a sua experiência para o papo ficar fluido, eles estariam reclamando, porra, mas o Vilela não fala nada. É só a pessoa falar, não, isso já vinha em outro podcast, falando, porra, mas o cara fica quieto, a pessoa falou 15 minutos e ele não interferir, ah, não dá para agradar todo mundo, não. Não dá, não. E essa é a graça das coisas. Mas, então, esse foi o momento que você... Foi, passou, está tudo certo, tenho certeza que outros virão. Mas você chama de fundo do poço ou nem chegou fundo do poço, foi quase? Cheguei no fundo do poço, eu acho. É mesmo? Cheguei a cogitar outros trabalhos, assim, outras maneiras de viver. Dizem que no fundo do poço tem uma mola, né? Você usou essa mola para se levantar. Usei, eu acho que sim. Acho muito poético isso aí, não sei. É bonito, eu falo coisas bonitas, às vezes eu jogo aí. Você é... E nem fui eu que falei, foi alguém que veio aqui que falou que no fundo do poço tem uma mola, eu já estou usando como... Esse podcast inteiro foi uma... Não, não foi a Mel. Ou foi o Cris, ou foi o Gusta. Eu acho que foi o Gusta. Eu tenho que ir, agora é quem maratona as coisas podem falar nos comentários aí, porque eu já estou confundindo tudo já. Daqui a pouco, vou falar, foi a Tati que falou. Não, a Tati está aqui, cara. Não, não. Eu sei como é que é. A segunda pergunta é o seguinte. É até ruim falar isso, né? Mas a gente vai morrer, Tati. Vai. Vai morrer. Espero que demore muito, 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 muito. Não tenho a menor pressa, porque eu gosto de viver. Você gosta de viver? Gosto pra caralho. Eu adoro, adoro essa experiência que a gente tem desse momento de estar conversando, de estar vivendo, de estar conhecendo outras coisas. Então, putz, é foda. Eu gosto muito de viver. Mas eu sei que eu vou morrer um dia você também. E a sua vida inteira, tudo que você gravou, até as coisas que você tem vergonha, que você está lá, o pessoal daqui 453 anos vão poder ver. E eles vão voltar nesse vídeo e falar quais são as últimas palavras da Tati. Na sua lápide ou aqui. Aqui, quais são as últimas palavras. Embaixo está lá, Tati Ferreira. Eu acho que é... Estava bom. Agora ficou ruim. É. Só. É isso aí. Ou não. Já pensou que se for melhor quando morrer, a gente não sabe, né? Ah, não. Você tem uma visão... Você tem uma visão... Quando eu morrer, eu quero só descansar, pessoal. Você não quer vir aqui sombrar o pessoal? Ah, não. Estou fazendo o que eu posso já agora. Tá bom. Que cara... Você viver a sua eternidade puxando o pé, balançando o quadro das pessoas. Vai ser rancoroso, tá louco. Não, é só isso aí. Como que é a frase? Deixa eu dormir. Estava bom. Estava bom. Agora ficou ruim. Gostei, gostei. E a terceira é uma dúvida que você tem. Você tem alguma dúvida? Tenho. Você é uma pessoa de muitas dúvidas. Eu... Nossa, essa é uma coisa que eu... Assim, todo dia eu passo por isso e todo dia me incomoda. Então, eu queria que você me explicasse. Explico, claro. Por que a palavra crédito é tão parecida com a palavra débito? E todo mundo confunde o tempo inteiro. Por que não podia ser crédito e mesa? Ou caixa? Já aconteceu com você de ter muito... Cara, parece que é o quadro do Porta dos Fundos. É crédito? Débito? Não, é débito? Não, eu falei crédito. Então, débito? Já. E de eu falar, a pessoa confirmar e passar no outro. Também já rolou. Então, isso que quem criou foi o cara do banco mesmo. Para ter uma confusão e sua conta ficar negativa e ele ganhar com juros. Espero ter... Faz todo sentido. Arrasou. Toquinho. Toquinho. Obrigado. Obrigado a você. Você sabe que não é a primeira vez que você vai vir, né? Que vão ter outras vezes. A gente vai conversar mais. Não é a última, então, né? Não é a última. Aliás, é a primeira. Eu falei, não é a primeira. Não é a última. Na próxima, eu venho atrasada e com malas para a gente fazer uma tradição. Fazer uma tradição. Ou, venha você e mais alguns brothers e a gente vai discutir um assunto qualquer. Pode ser também. Fechou. Porque eu faço uns especiais, assim. Então, obrigado. Dá like aí. Compartilha. E, cara, obrigado por vocês estarem até aqui com a gente até agora. Valeu. Tchau, tchau. Foi muito bom. Obrigada. Tchau, tchau.